E aí, gente, eu vou tocar a vida. E aí, gente. 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 O que é isso? Boa! 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 Oh, a venido a metri-la! Vai aí! Teste a testar! Boa, 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 Boa. Boa! 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 O que é o que é o que é? Há, há, há! E louco! Nós estamos batendo 4-0! 4-0 am batendo! Ha? Ce é o cucinamento? Ah! Fai! 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 Nin Sortos Fai! A CIDADE NO BRASIL 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 Bravo, Claudio! Bravo, Claudio! Quant mă? Poate noi varți. Vreau să vă abriți. Vreau să vă abriți. Patru! Vreau să vă abriți. Vreau și bărți, bărți! Vreau și bărți! Cine e la centru? Cine e la centru? Vreau și bărți! Vreau și bărți! Bravo, Claudio! Bravo, Claudio! Brava, Daniela! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CA А IN PORTALA CIOFín BASIL A CAReAL É bom o nome do tig! Ah, eu vim falando! Não, não. Tig! Não, não. O que tem, não. Esse aqui tem um bom de tig. O que é tig? O nosso, não, não! Não, não, não! Não, não. Mas o portão de lá no... Não, 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 não sei. Não, não, não sei. Eu não sei. Não sei. Mas o portão de lá no... Mas o portão... Não, não, não. O portão... Bate! 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 Aperiade o que não deve. Bate! Não deve ser reclamado. Não deve ser reclamado. Aperi a temperatura. Não deve ser reclamado para o minuto. Não deve ser reclamado. Aperi a segurança. Pai, pãi, eu estou na minha cidade, burla. Te-ai schimbat, pãi. Bine, a muito calidade, me diretei. Ai, ai, ai. Ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Vê-tei cinquão? Vê-tei cinquão? Un, 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 um. Não, não, não. Pate-te-tei Andrei peão de jimbol. Amor? E? 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 É? E? Não sei onde eles estão. E aí, aí, aí! O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Acum trebuie a mea. Dar de viitoare, acum trebuie a mea. Da. Dar de viitoare exista. Un arbitr nu spuneți vreo cu minutul? Da, mici în tereniu. Iara, ma. Aici ai tereniu. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NOVA 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 Que bom! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.